Meu nome é André, literatura pra mim é a representação dos sonhos. Capitar também as outras pessoas viventes que nós mesmos não tivemos. Uma aventura em forma de palavras. É abrir a mente de novos áreas. Acho que a melhor coisa que tem pra fazer na vida é ler e escrever. A possibilidade de sair de mim. É simplesmente exercício de leitor. Legenda por Sônia Ruberti